Já não sei mais o que fazer contas Até já perdi as contas dos cantos, dos rios das contas Que meu peito o amor cantou, perdido de amor por mim Já nem me lembro quantas cantigas, quantas tiranas amiga Na viola padeci, também não sei mais quantos foram Os voares que passaram pelo flão dessa janela Indagando suplicantes, frios, pálidos, dementes Onde anda amiga aquela E este de longe, eras tão linda, como se hoje lembra ainda A muacitude da manhã, foi tua vinda amiga fã Dói-me no peito ao relembrar, já não tem jeito a vida é vã Que diz herança, ó minha irmã Mas apesar de tudo desfeito Que tanto sonho morto, que não tem mais jeito Tombando a ladeira, já pela descida Na tarde da vida, não por satisfeito Fosse na jornada, jornada perdida Meu amor pra Tari, tu mais que perfeito Tari, tu mais que perfeito Tari, tu mais que perfeito